e vamos seguindo aqui de GLE 450 SUV da Mercedes e olha aí que carro bacana e esse carro veio para cá para gente fazer a aplicação nisso filme eu queria mostrar o interior do carro para vocês e olha a qualidade óptica dessa linha de material e o interior da Mercedes é falta de educação em olha que interior sofisticado e bacana lembrando que a Mercedes é zero está sem placa ainda e do lado de cá estamos com essa exclusividade Ford F-150 Lighting essa é 100% elétrica o carro tem 571 cavalos olha aí que bacana o carro é diferenciado ao menos aqui no estado só tem ela por enquanto né, talvez chegue em outras mas por enquanto só tem ela olha a apresentação de tela e a tela dela é gigante hein, olha só ela conta ainda com aquele câmbio retrátil realmente é diferenciada tem uma coisa bem legal nela é esse arco em LED aí em volta da frente é isso aí F-150 Lighting e Mercedes GLE 450 F-150 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 F-150